Salve o Corinthians Salve o Corinthians De tradições e glórias lhes Tu és o orgulho Dos esportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma missão Seguras entre os primeiros Nosso esporte em pretão O Corinthians grande Sempre altanheiro Eis no Brasil O clube mais brasileiro Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Resulta os nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias lhes Tu és o orgulho Dos esportistas do Brasil O Brasil O Brasil O Brasil Obrigado.